Música Grandes nomes da psicologia Música Sigmund Freud Sigmund Schimmel Freud, como foi batizado, nasceu em Freiberg, na Morávia, e a mãe não escondia sua predileção por este filho. Chamava-o de meu precioso Sigmund. Quando Freud tinha 4 anos de idade, a família mudou-se para Viena, e Sigmund tornou-se Sigmund. Concluiu o curso de medicina em 1886, abriu um consultório especializado em neurologia e casou-se com Martha Bernays. Mais tarde, desenvolveu o método da cura pela fala, que se tornaria uma abordagem psicológica totalmente inovadora, a psicanálise. Em 1908, Freud formou a Sociedade de Psicanálise, que garantiu a continuidade de sua escola de pensamento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas queimaram seu trabalho em praça pública, e Freud mudou-se para Londres. Praticou suicídio assistido após ter um câncer de boca. Legenda Adriana Zanotto